Disputa franca entre os atletas deste momento. Início da quinta bateria pra você! Quinta série, semifinal por tempo, 400 metros. Saindo da curva muito forte, o Bruno Kelvin na primeira posição. Diga, treinador. E lembrando que se classifica os primeiros colocados cada bateria e vai completar o melhor tempo. Últimos 200 metros. Pegada forte na curva. Já perde a primeira posição, Breno. Vem forte por dentro o Pedro Henrique e o Maurício dos Santos na saída da curva nos últimos 100 metros. Forte na raia 6, o Maurício dos Santos. Aumentando a velocidade, é marcado de perto pelo Lucas e também pelo João Pedro. Mas vem forte o Maurício. Ele vai vencer a bateria. Passa pra 51,36 na primeira posição. Passa e vence. Primeira colocação pro Maurício dos Santos. 51,37, treinador. Garantiu a vaga pra final. Aí, nessa bateria, com certeza, não vai ter o melhor tempo pra se classificar pra final. Porque tem uma vaga. Essa única vaga é com o melhor tempo de dar sete melhores... Dar sete melhores... O melhor tempo das sete baterias que ocorreram, né? Que vão ocorrer. 51,36. O Maurício. Repetição dos últimos instantes da prova. Segunda posição pro Lucas de Souza. Terceira pro Alex Santos. Preparar pros 200, né? E claro, não podemos deixar de falar aqui com o nosso parceiro Maurício dos Santos. O nosso atleta descalço, que a história já rodou o Brasil inteiro nas últimas 24 horas. Saiu em todos os portais de internet, portais esportivos aí. O nosso atleta descalço. Maurício, fala um pouco aí. Você ganhou uma prova descalço. Fala um pouco dessa emoção de ver a repercussão. Imagina a sua vida nas últimas 24 horas. Foi uma loucura, né, cara? É, foi uma loucura, sim. Eu tô, assim, muito feliz de ter conseguido correr aí, entendeu? Eu realmente não tinha muita condição de ter uma sapatilha, assim. Eu corri descalço, entendeu? Mas eu corri descalço pra obter realmente a minha marca, né? Eu fiz um PB bom aí, porque no meu último campeonato eu tinha corrido 52, né? Aí eu vim aí, dei o meu máximo, me esforcei aí, corri 51. Espero aí que cada campeonato que eu possa estar participando, tá evoluindo cada vez mais aí. E agradeço, assim, a todo mundo aí que tá podendo me ajudar aí com tudo. Tenho certeza que quem tá se assistindo morre de orgulho de você, porque esse é o espírito do atletismo, não é mesmo, Flamir? O esporte mais democrático do mundo. E agora, gente, tem uma surpresa especial da Puma pra você. Prepara o seu coração, hein? Pelo amor de Deus, hein? Você já tava nervoso. Prepara o seu coração nesse momento. Eu vou deixar o Renan fazer a surpresa pra você. A gente tem um presente muito especial da Puma pra você, Renan. O microfone é seu, vai lá. Seguinte, meu amigo. Não fica nervoso, não, pô. Tem que ficar nervoso pra prova. Mas é o seguinte, nós, da Puma, eu, atleta, como federação aí também, tenho patrocínio da Puma, a gente da família Puma. Bom, é um simbólico aqui no momento, mas a gente vai disponibilizar pra você um kit de treinamento, basicamente. Um kit com roupa, essas coisas, tênis e tudo mais, pra você ter um desempenho melhor, conseguir desempenhar melhor. Não sei a questão de outras coisas, por exemplo, garrafinha, mas enfim. Vai tá lá um kit, especificamente pra você, pra você desempenhar melhor, pra você ter mais resultados e também, porra, descalço, correu, tudo isso? Porra, você merece, cara. Então é o seguinte, isso aqui é seu. Ok? Isso aqui é seu. Olha aí, ó. Momento bonito. Olha aí, mostra ali pra nossa imagem ali, ó. Olha só. Pode dar um zoom aqui, Luca. Olha só que maravilha. Um presente da Puma. Olha isso, ó. Consegue falar de emoção nesse momento? Se o coração permite você falar? Fala um pouco aí pra gente. Dessa emoção, como é que é receber esse presente? Pai, é uma alegria muito grande, né? E apesar de ser uma marca muito famosa, conhecida no Brasil inteiro aí. Realmente, eu agradeço aí o Galina aí, por essa força aí que deu pra nós aí, pra gente continuar evoluindo. E é isso, vai. Muito obrigado a todos vocês aí. É muita humildade, né, Vlamir? É isso. É um presente da Puma, mais uma vez, incentivando os atletas aí, grandes promessas ao atletismo, né? É isso. Como o Galina falou, essa camiseta do Galina, né, pro Maurício é um presente simbólico, mas a Puma vai disponibilizar um kit, né, com roupas, com equipamentos, pra que o Maurício possa treinar lá em Araputanga, lá no extremo oeste do Mato Grosso, junto com o professor Nelsinho, um projeto que vem revelando aí talentos há muito tempo. Então, meus agradecimentos à Puma, à família Puma, meus agradecimentos ao Renan Galina pela generosidade também de dialogar com a Puma nesse sentido, pra que a gente possa, através da Puma, ajudar o Maurício, pra que siga brilhando os seus sonhos e deixando claro, aqui nós estamos no brasileiro sub-20, o Maurício é sub-18, o Maurício tem 16 anos de idade. Então, tenho certeza que ele vai usar isso como estímulo, como o Galina começou a brilhar muito cedo também. Tua hora vai chegar, Maurício. Continue acreditando nos seus sonhos, treinando cada dia, acredite no teu treinador e pode ter certeza que o melhor está por vir. Parabéns! Vamos bater palma pro Maurício aqui, gente. Muito obrigado. Maurício, você merece muito mais, cara. Parabéns. Renan, parabéns aí por ser a pessoa e o grande atleta que você é e parabéns também pelo trabalho. Valeu. Enio, esse momento de emoção aqui, como é que está o coração aí de cima, hein? Valeu, obrigado.